A vaga na final da LNF 2018 foi muito disputada e contou com confrontos alucinantes, mas o jogo de volta entre Pato e Magnus foi fora de série. Como dizem aqui em Pato Branco, Caldeirão ferveu. Às nove da manhã, já havia fila na porta do Patão, um ginásio que passou por obras para receber o jogo. A torcida estava animada e teve até que arriscasse um palpite. Inclusive tinham torcedores que vieram de longe, como o Gabriel Cadagrande, das pistas de Stock Car, e o jogador Alexandre Pato, que atualmente vive na China. Fico muito feliz que o Pato cada vez mais está crescendo. Estou aqui, estou empolgado, estou arrepiado, porque voltar aqui, ver o time da minha cidade, crescer muito, para mim é uma honra, é uma felicidade única. Falcão, você é um ídolo, todo mundo sabe, uma carreira perfeita, uma carreira de muitas emoções. Eu que comecei a jogar futsal, eu apresentei muitas vezes o seu jogo, olhei, muito obrigado por tudo, mas hoje vai dar Pato. No primeiro tempo, o El foi o cara. Abriu o placar com dois golaços contra o Magnus, que jogava num ritmo um pouco mais lento. Cara, um primeiro tempo muito equilibrado, duas equipes trabalhando bem a bola, buscando um ataque toda hora, é um jogo limpo, jogo aberto. A gente tem a vontade de jogar em casa e a gente conseguiu colocar isso no primeiro tempo. Cara, é a participação do grupo, a gente trabalha muito assim, a bola sobrou ali, eu fui feliz para botar a bola para dentro, importante o resultado. No segundo tempo, o Falcão participou mais ativamente do jogo, chegou a ser goleiro linha. Foram vários chutes a gol e o goleiro Johnny permaneceu firme, até que Marcel marcou dois gols para o Magnus, levando a disputa para a prorrogação. O Magnus continuou com a estratégia do goleiro linha, que se revezava entre Falcão e Leandro Lido, o que acabou resultando em mais três gols. Um do Johnny, goleiro do Pato, e os outros dois do Pivô Hermônios. E a nossa equipe muito bem no ano todo, e graças a Deus a oportunidade apareceu, e eu pude ajudar a equipe. É, eu acho que no jogo de quatro para quatro, estava muito parelho o jogo, a gente não estava querendo tanto. No quatro contra quatro, acho que a gente estava um pouco melhor que eles no jogo. Daí eles tentaram tudo no goleiro linha, graças a Deus fomos felizes. Eles têm muita qualidade do goleiro linha, mostraram isso na semifinal e na competição. A equipe tem muita qualidade de passe, e a gente não eliminou qualquer time. A gente tirou o Magnus, se o cara for campeão do mundo, jogar nesse time aqui é diferente, cara. Essa torcida merece aí. E esse grupo também. O grupo trabalhou muito desde o começo do ano. É, Derninho, é do Magnus, também balançou as redes na prorrogação. Neguinho teve uma bela atuação durante o jogo, mas acabou recebendo dois cartões amarelos e foi expulso. E só voltará a jogar na partida de volta da final, lá em Erechim. Cara, a interpretação do árbitro, ela vai ser certa e errada. Eu acho que eu sofri uma falta antes, depois trombei com o Thiago, mas enfim. Vou ficar de fora do primeiro jogo, mas tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para ganhar. No segundo jogo eu retorno. O resultado acabou marcando a despedida do craque Falcão da Liga Nacional. O Eterno Camisa 12 foi o único que participou de todas as edições da Liga. Chegar com 41 anos jogando, já sou um vitorioso. Foi um jogo fantástico, como se tivermos o jogo oscilou de lado, né? E no nosso momento a gente não soube aproveitar. E o Pato soube matar o jogo. Agora eu lembro, desde a minha primeira partida em 96, lá pelo Corinthians. E agora a última, imaginando aí essas 21, 22 ligas. São nove títulos, né? Com cinco equipes diferentes. Por isso que eu digo, a história está escrita, não muda. E fico muito feliz de ter deixado uma trajetória muito legal. Mesmo sendo o time adversário, a torcida do Pato mostrou o carinho e a gratidão pelo craque Falcão. E aí E aí E aí E aí E aí